Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre Lords of the Fallen, jogo que foi lançado há alguns meses e eu sei que ninguém pediu, absolutamente ninguém pediu, a gente zerou o jogo ontem em live, depois de muito sofrimento, mas eu gostei do jogo e eu queria bater um papo com vocês porque esse jogo aqui foi um jogo muito hateado, talvez injustamente, principalmente pela galera que é fã incondicional de qualquer coisa que a FromSoftware faça. Então peço que vocês se inscrevam no canal para ajudar, se eu puder virar membro por R$2,99, eu agradeço muito, os membros estão salvando o canal, eu trabalho aqui no YouTube, me sigam na Twitch, me sigam também nas outras redes sociais e vamos lá bater um papo aqui enquanto eu dou uma passeada porque eu prefiro fazer o vídeo assim falando do jogo, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Então vamos lá pessoal, estou aqui com Lords of the Fallen, jogo que prometia bastante, né, ele prometia entregar tudo aquilo que o Dark Souls, tudo aquilo que a FromSoftware vinha prometendo, por exemplo, com Elden Ring ou pelo menos graficamente, né, Demon's Souls e acabou decepcionando, eu não vou dizer nem um pouco, mas parece que decepcionou bastante porque você não vê quase as pessoas falando desse jogo, se você procurar qualquer coisa sobre a história do jogo e tal, você não vai encontrar quase nada e esse aqui é um jogo que eu curti, assim como todos os Dark Souls, né, eu começo jogando assim e depois você apanha, 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 você fala assim, cara, eu vou zerar essa porra, porque é um jogo que faz de tudo pra te irritar, ele tem um desafio excessivamente, é excessivamente difícil e muitas vezes injusto e muitas vezes injusto e irritante até, porém, é exatamente o que as pessoas procuram no jogo Soulslike, acredito eu, né, aqui, diferentemente do Dark Souls, onde os bosses são muito difíceis, geralmente, aqui os bosses são difíceis, talvez tanto quanto o Dark Souls, mas você chegar até os bosses é uma coisa também complicadíssima, né, e às vezes, cara, fala assim, pô, não vou conseguir passar, não dá mais, né, não dá mais. O Dark Souls, ele tem vários pontos de farm e aqui nesse jogo eu não encontrei nada, lógico, eu não fiquei procurando, não procurei macete, não procurei buildagem de armadura, não procurei nada, peguei o jogo, fui jogando e é óbvio que por conta disso, eu senti muito mais dificuldade do que a maioria das pessoas, né, é, eu zerei o jogo e eu tô aqui, no level, deixa eu ver, personagem, ó, no level 97 agora, né, isso e depois eu dei mais uma voltinha aqui, e aí depois que eu zerei eu subi ali 3 ou 4 níveis com as almas que eu ganhei, né, e eu vi as pessoas zerando no level 104, 105, 115, e eu fiz basicamente tudo, depois que eu zerei, né, eu vi que o jogo tem 3 finais, que o meu final foi o mais merda possível, né, e inclusive eu procurei outras pessoas jogando, eu procurei o Alan Zorca, por exemplo, e o final dele foi o mesmo final que o meu, e tem outro final que é muito mais interessante, eu até pensei em fazer esse final, né, na hora lá você tem uma decisão que você tem que tomar, mas aí a galera fala, peidou, peidou pro último chefe, peidou pro último chefe, mas na verdade eu tava acreditando nas palavras do cara, e a história do jogo, ela é contada mais ou menos como no Dark Souls, embora tenha aqui personagens, como a Pieta, né, ela é a primeira boss do jogo, isso aqui não é spoiler, porque rapidinho você vai enfrentar ela, então ela te conta, te fala que é exatamente como o Dark Souls, exatamente, a diferença é que o boneco mexe a boca e ele olha pra onde você tá, então tem essas nuances aí que são um pouco mais bem feitas do que no Dark Souls, assim como ela tem outros personagens também, e é claro, muita coisa da história é contada pelos itens que você encontra pelo caminho pra você fazer as missões, então aqui a gente tem os tutoriais, em algum lugar aqui tem os itens de missões, aqui pra baixo, todos esses itens aqui são itens de missões, então toda arma que você tem aqui, qualquer coisa que você pegue, assim como no Dark Souls, ele tem a história, ó, uma espada que já pertenceu a Kukajin, Kukajin nasceu como membros envenenados, quando seu pai liderava o clã no auge do seu poder, mas a morte dele depois marcaria o início de uma dissolução do grupo, e por consequência Kukajin se viu sozinho, vagando pelas terras estrangeiras, longe de Yasugen, então tudo aqui é basicamente uma cópia de Dark Souls, o jogo copia tanto o Dark Souls, que ele copia até as falhas do Dark Souls, eu acho que o jogo poderia contar a história de uma forma um pouco mais clara, o jogo você alterna entre esse mundo aqui e o mundo umbral, acredito que a maioria das pessoas saibam como, meu controle tá com mau contato aqui, meu fio, saibam como o jogo funciona, né, você tem aqui o mundo do umbral, que seria o mundo dos mortos, e você pode alternar entre esses dois mundos, e eles podem ter coisas diferentes, passagens diferentes, e um dos problemas que o jogo tem, é que você encontra lembranças do que aconteceu, lembranças do passado, e essas lembranças elas ficam no mundo do umbral, só que quando você tá no umbral, por exemplo aqui eu vou pro umbral, quando você tá aqui, os inimigos eles ficam brotando direto, e às vezes você quer prestar atenção na história, no que a parada tá dizendo, e você não consegue, né, porque é tanto inimigo, tanto inimigo, tanto inimigo, você apanha, 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 e você vai ficando irritado, e é uma pena que os caras tenham cometido essa falha boba, né, e os caras tiveram a oportunidade de fazer um Dark Souls melhor do que o Dark Souls, e eles não fizeram, eles fizeram exatamente um Dark Souls, fizeram um Dark Souls, o jogo é idêntico ao Dark Souls, e não existe, porque cargas d'água, as pessoas não terem gostado desse jogo, a não ser rage gratuito, na minha opinião, porque ele é, pelo menos pra mim, né, ah, Baltar, você é fã de Dark Souls, joguei todos, elei todos, igual o David Jones, não me considero fã, mas, é, se alguém pega esse jogo aqui e fala, Baltar, esse aqui é o Dark Souls 4, ok, né, é, pra mim ia ser, é um Dark Souls melhorado, né, você vê que alguns efeitos, é, de física do jogo, são melhores, vou voltar aqui pro mundo normal, os efeitos são melhores, sistema de física, melhor, mas, na minha opinião, não melhor do que o Demon's Souls, né, eu gostei mais da física do Demon's Souls, do novo, né, e também, graficamente, o Demon's Souls, ele me parece melhor, esse jogo que foi feito na Unreal 5, mas, eu acho que, muitas vezes, o sistema de iluminação dele, embora seja muito bonito, é, em locais fechados, às vezes, ele deixa um pouco a desejar, e o Demon's Souls, do Play 5, muitas vezes, você confunde até, com o Ray Tracing, não é, né, de tão bonito que é o, 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 o Demon's Souls, é, eu lembro que, na época que saiu o Demon's Souls, eu falei, pô, o Demon's Souls, é, pô, é só um Dark Souls, novo, com gráfico melhor, e, eu acho que, assim como aquilo lá, foi uma, uma oportunidade perdida, pra, no caso, a Bluepoint, e também a FromSoft, e a Sony, aqui, a mesma coisa, por quê? Porque, esses jogos aqui, eles têm um combate maneiro, tem um sistema de RPG, é, ok, peraí, deixa eu tirar esse controle aqui, cara, porque tá, alguma coisa tá, estranha, então, esses jogos aqui, eles têm um potencial pra ser uma coisa muito maior, do que simplesmente, porra, anda por aqui, não entende a história, é, builda pra caralho, apanha pra caralho, eu acho que dava pra ser muito mais, muito mais, quando eu vejo, por exemplo, o Dragon's Dogma, o Dragon's Dogma, ele não, não é um jogo, o 2 que vai sair, né, ele não me parece um jogo bonito, assim, ele não me parece um jogo que tem um combate tão maneiro quanto são os combates aqui do Souls, mas ele tem uma proposta de ser um RPG muito maior, muito mais abrangente, eu sei que falta, é, talvez investimento, da, da, empresa que fez o, o, o Lords, né, já é o segundo jogo, o primeiro jogo eu já achava muito bem feitinho, né, mas, é, talvez ele não tenha um tamanho, aí, aí, de uma FromSoft, e nem, por exemplo, a Sony por trás, né, como foi o caso do Bloodborne, mas, dentro daquilo que, que as pessoas esperavam, eu sempre espero muito mais, dentro daquilo, ah, é um Dark Souls, com um combate, é, igual Dark Souls, e o sistema de defesa, por exemplo, é um pouco melhor, de física, é um pouco melhor do que o Dark Souls, e gráficos, né, os gráficos são bem melhores do que o dos Dark Souls, até porque os Dark Souls, eles já estão, ah, antigos, né, então, o movimento do personagem é muito bacana, ele tem mais movimentos do que os personagens do Dark Souls, tem mais golpes, é, tem uma cacetada, mas, é muita, aqui, é Dark Souls, anda no bug, né, é, uma cacetada de armaduras, por exemplo, e, vocês sabem que, pra me deixar feliz, é só ter armadurazinha no jogo, tá vendo, ele, ele não tem, o temido Ray Tracing, tá vendo, e isso, faria diferença, é, num jogo como esse daqui, você vê o reflexo, né, você vê que a luz, ela, incide ali sobre o personagem, mas você não vê sombra, por exemplo, aqui, e muitas vezes parece que o personagem tá, é, flutuando, em relação às armaduras, deixa eu mostrar pra vocês aqui, a quantidade de armaduras que eu peguei, né, e, e são armaduras que são maneiríssimas, né, por exemplo, essa armadura aqui da, é, da Vanguarda, pô, é uma armadura absurda, cara, e tem muita armadura maneira, muita armadura maneira, e isso é uma das coisas que eu gosto, e uma das coisas que eu, não gostei, por exemplo, no Sekiro, né, você joga aquele maluco lá, maneta, o jogo inteiro, só com uma espada, tudo bem, eu sei que faz parte da história e tal, é, não tem nenhuma roupinha, e eu falei, porra, caraca, mas o maneiro do RPG, o maneiro desses jogos, é você, pô, correr atrás das paradas, pra você pegar coisa nova e tal, e o Sekiro não tem isso, vamos tentar fazer uma defesa aqui, pra ver se esse cara vai me atacar, não, esse cara é feidão, não ataca não, né, e no Sekiro não tinha isso, mas nesse daqui tem tudo, né, tudo que você quiser, num Dark Souls, tem nesse jogo aqui, e eu não consigo entender porque as pessoas não gostaram, hatearam, por exemplo, ele saiu praticamente junto com o Lies of P, e o Lies of P, uma das coisas que ele me decepcionou foi graficamente, me decepcionou bastante graficamente o Lies of P, parece que é um jogo, parece que é mais ou menos, é datado como o Dark Souls, no caso, essa armadura aqui, ó, maneirinha, você pode mudar a cor da armadura, falar, porra, bota aqui baitolice, hein, mas, porra, eu gosto, cara, por exemplo, se eu pegar essa armadura aqui, eu posso botar a armadura, é, aí bota aqui o elmo preto, aqui o torso preto, o bracinho preto também, e a calça preta, pô, fica maneiro, um cavaleiro, um Dark Knight, né, então, cara, o jogo tem tudo que tem um Dark Souls, inclusive os cenários são muito parecidos com o Dark Souls, tudo é o Dark Souls, tudo é o Dark Souls, no início eu reclamei, ó, aqui, o boneco flutua no cenário muitas vezes, né, e eu acho que eles poderiam ter dado uma melhorada nisso, olha a iluminação aqui como é, como é bonita, né, eles poderiam ter dado uma melhorada nisso, o personagem correndo, é, ele acho que é mais rápido até do que o personagem do Elden Ring, por exemplo, cara, o Elden Ring com, graficamente assim, seria uma coisa, é, espero, né, que a From Software faça alguma coisa assim, e acredito que ninguém espera menos, principalmente, é, depois aqui do Lords of the Fallen, e, bom, eles tiveram a oportunidade de melhorar muita coisa e talvez até, talvez eles tenham ficado com medo, né, de, ah, não, não pode mudar muito o Dark Souls, não, eles colocaram tudo que tem no Dark Souls, ó, é, algumas coisas como, por exemplo, às vezes você vai batendo e o cara anda tanto pra frente que ele cai, né, vamos ver se ele vai cair aqui ou se eles corrigiram, ah, eles corrigiram, vamos ver se ele cai aqui, ó, vai cair, filha da puta, não, não cai, ó, ele flutua assim como no Dark Souls, ó, mesma coisa, né, e antes isso daqui era um bug que tu, pô, batia, 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 o cara caiu lá embaixo, né, então teve muita coisa que foi corrigida no jogo, o jogo, ele é um jogo grande, ele tem bastante conteúdo, tem bastante inimigo, tem bastante área secreta, é, eu só não enfrentei um inimigo que eu não sei onde tá, né, e falta, acho que uma quest de um livro lá que tem que, que tem que pegar e tal, e eu não consegui encontrar e também nem vou tentar mais, embora, é, eu tenha jogado e não enjoei, se tivesse mais conteúdo aqui nesse jogo, olha aqui, eu vou tentar defender, ó, olha lá como o cara, ele vai pra trás, né, e no Dark Souls nem sempre isso acontece, no Elden Ring, por exemplo, às vezes a porrada passa por dentro, né, e aqui tem esse sistema ali, tem o sistema de parry também, é claro, né, e tem o, o sistema de, o teu sangue, ele vai descendo, né, quando você defende e quando você dá porrada ele sobe de novo, eu achei interessante esse sistema de, de, de defesa no jogo. Então vamos lá, em relação à história, Baltar, como é que é a história do jogo? É menos confusa do que a do, do Dark Souls, na minha opinião. É, existia um, um deus, né, chamado Adir, e isso o jogo conta e te mostra até de forma clara, é, porém o papel dos outros personagens aqui, as nuances da história, talvez eu não, não consiga contar pra vocês, até porque eu não achei lá no, a história no Ad Gameplay, ele fez a história do jogo e depois não contou, né, então existia um deus com o nome Adir, ele é, ele era responsável, é, por tomar conta da humanidade, e a humanidade uma hora se rebelou e acabou matando esse deus. É, a humanidade se organizou entre três juízes, né, que são, é, eu não lembro os nomes desses juízes, mas você vai encontrar aqui no jogo também, não quero dar, é, nenhum spoiler, olha lá, teu boneco é amassado no chão, isso aqui, isso aqui é maneiro, tem muita coisa, é, sistema de, de combate eu achei maneiro. Né, o boneco tem muito mais movimentos do que no, do que no Dark Souls. Então, é, esses três juízes, eles ficaram responsáveis por cuidar da humanidade, e então o, 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 o deus Adir, né, depois de muito tempo, ele volta, no caso, preparando uma vingança, e ele começa, e uma doença começa a corromper as pessoas, inclusive, é, esses três juízes. E você, é o, é o, é o Light One, né, é o cara que tem que, que é o responsável por tentar, por ter que destruir, né, esse deus novamente, ou fazer outra história, caso você queira, caso você acredite lá na, na versão do, do deus, né. E, é, é, é até interessante, é muito mais, o final é mais legal, pelo que eu vi, do que o final que eu segui. Então, cara, é, musicalmente, o jogo tem músicas bonitas, o ambiente do jogo, a ambientação é bonita, cenários belíssimos na Unreal 5, é, no PC é um jogo pesado, mas você consegue jogar, a gente fez testes lá, no RB Computer, o jogo tem DLSS, o jogo tem FSR, então, caso você tenha aí, umas 30, 60 pra cima, você consegue jogar sem problema, se você tiver órfão de um Dark Souls, eu recomendo sim, eu gostei do jogo, né, vocês falam aí, pô, Baltar não gosta de nada e tal, a galera viu aqui que eu passei raiva pra caralho, mas eu gostei do jogo, né, é um jogo bacana, é um Dark Souls um pouquinho mais bem feito do que o Dark Souls, e eu gosto de Dark Souls, gostei muito do, do Elden Ring, vou tentar dar um Paral aqui, vamos ver, eu sou difícil de dar Paral, vamos lá, não consegui, não consegui, também não, vai, aí, ó, aí tem a barra de postura do cara ali, você pode chutar também pra tirar a barra de postura dele, tirar um pouco, é, então, se você curte o Dark Souls, não, não, não existe porque você não gostar desse jogo aqui, né, é uma gameplay idêntica ao Dark Souls, a ambientação mais uma vez maneira, música maneira, efeitos sonoros, ok, né, ambientação, quer ver, vou dar um, vou dar um chuteba naquele bicho ali, ah, não, é um cara pendurado, se não, tu pode chegar aqui e dar uma pesada no maluco, deixa eu ver isso aqui, viu, ah, isso daqui é uma coisa também, por exemplo, esse cara aqui, ele tem uma proteção do umbral, né, e isso, cara, em alguns momentos do jogo, olha, é muito irritante, porque tem tanto bicho na tela, e os bichos com essa proteção, e os cara te atirando, os cara não erra o tiro, e você tem que usar disso aqui, e sair rolando, aquele, meu boneco tá pesado, né, sair rolando pra tu no tomate, é complicado, poderia ser um pouco menos, de, um pouco menos bonequinhos na tela, mesmo que eles fossem mais difíceis, né, mas não tantos, porque o jogo fica injusto, você sabe quando você enfrenta dois personagens, dois inimigos no Dark Souls, é injusto pra caralho, muitas vezes, né, e aqui também não é diferente, mas é o desafio pra quem, pra quem quer, tem, isso aqui eu achei maneiríssimo, né, minha espada tem parada de sangue, então você pode imbuir sangue na tua espada, é, aqui embaixo tem uns carinha mais, um pouquinho mais difícil, deixa eu descer aqui pra eu mostrar pra vocês, ou então, luz, né, aqui, cheguei aqui embaixo, é, o jogo também repete, por exemplo, você chega num local, num local, e tem um boss, e também tem aqueles inimigos elite, esses inimigos elite, eles são muito repetidos, e alguns deles são muito difíceis, cara, e você fica assim, pô, que que esses caras tão na cabeça, filho, pra ficar repetindo esse boneco aqui, um boneco difícil pra caralho, é complicado, é complicado, tem um desafio bom o jogo, se você é um cara, eu sou um boneco que é guerreiro, praticamente aqui, e aqui, nessa parte, os inimigos estão já fáceis pra mim, porque isso aqui é no início do jogo, só que, conforme você vai avançando, cara, e por exemplo, eu, aqui, é outro carinha com proteção, ó, ó, e aqui, é uma cacetada de boneco, então, imagina você, fraco, numa zona dessa daqui, eu, quando cheguei aqui, ó, aquele maluco ali, é, Percival, ele também, em um momento, é um boyzinho, e depois ele vira um, um inimigo aqui do jogo, isso, na minha opinião, é ruim, né, até porque esses caras são difíceis pra caralho, né, infelizmente, assim como isso eu crisquei, no Sekiro, isso aconteceu no Sekiro também, eu não lembro se acontece no Dark Souls, mas, pra mim, isso é, é, eu acho que falta, falta de memória não é, né, talvez falta de criatividade um pouquinho, podiam repetir menos esses inimigos, mas, bom, pessoal, é, as reclamações que eu tenho do jogo são, por exemplo, a, a, física do personagem andando no cenário, ela poderia ser melhor, assim como eu falo aqui do Dark Souls, poderia ser melhor, é, o, o, o boneco, ele não precisava ser tão rápido, assim, mas eu sei que, porra, a galera, muitas vezes, sai correndo igual um doido, e, quando você dá aquela corrida, tu vai até o final do jogo, igual o David Jones, que ninguém te pega, aqui também é a mesma coisa, é, o jogo tem um sistema de, de combate, praticamente idêntico ao Dark Souls, tudo é igual ao Dark Souls, e é uma aventura bacana, é uma ambientação bacana, são gráficos bacanas, dá pra você perder um tempinho jogando, eu não sei quantas horas eu tenho aqui de gameplay, vamos ver se aparece, eu não sei quantas horas eu tenho de gameplay, mas a gente começou esse jogo aqui, é, depois a gente parou pra jogar, se eu não me engano, o Spider-Man, que não, nem deveria ter parado, né, porque o que os caras fizeram com o Spider-Man é um absurdo, e, depois a gente zerou ainda o GTA, e eu nem ia voltar pro Lorde, porque eu tava achando o jogo muito difícil, mas aí eu decidi, tipo assim, como eu fiquei muito tempo sem jogar, eu falei, porra, cara, não vou conseguir, é, tancar mais, né, porque é difícil pra caralho, né, é muito difícil, e, acabei voltando e consegui, né, acabei voltando e consegui, depois de muita dificuldade, continuar, a, a, meu boneco é o Kratos, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó lá, porra, baixo ali é o Kratos, e aí eu voltei e tal, e meio que viciei aqui de novo, e, assim como no Dark Souls, eu fui até o final, e, como dizem os jogadores de futebol, fui feliz. Então, pessoal, eu recomendo, sim, eu gostei mais desse jogo aqui do que o Lies of P, não sei se eu vou jogar o Lies of P, né, porque eu tô numa, meio de Dark Souls, até porque são jogos que dá pra você jogar e trocar ideia com a galera, em live, não sei ainda o que a gente vai jogar, talvez se a galera quiser o Lies of P, eu até tento começar de novo e tal, pra entender melhor o jogo, mas o combate desse jogo aqui é muito melhor do que o do Lies of P, e os gráficos também, as músicas também, eu acho que, tecnicamente, esse jogo aqui é bem melhor, bem acima do Lies of P. E, é isso aí, queria falar um pouquinho do jogo, queria dizer que eu recomendo, principalmente se você pegar numa promoção, essa versão aqui minha é a versão do PC, é claro, né, eu tô com uma 7900 XTX, então, rodando no 4K, com FSR e tudo no máximo, mas eu ouvi dizer que a versão do PlayStation, por exemplo, e do Xbox, tem alguns problemas de desempenho, e também tinha aqui, olha, por exemplo, esse lugar, né, agora imagina, que tivessem mais coisas aqui, por exemplo, uma cidade, onde você chega e fala com as pessoas, as pessoas têm uma vida, né, seria o jogo que eu venho pedindo há séculos, e falam, cara, um Witcher, assim, é pra tomar a vida de qualquer um, né, é pra acabar com uma vida social de qualquer um, imagina, mas, infelizmente, é... os caras tentaram seguir a mesma fórmula ali pra não errar, né, e, na minha opinião, não erraram, mas, mesmo assim, as pessoas reclamaram. Então, pessoal, é isso aí, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque do jogo eu sei que vocês não gostaram, que vocês são fãs da FromSoftware, um abraço a todos, é nóis, tamo junto, e até a próxima. Fui. Fui.